Boa tarde, Memórias da Escola Municipal Capitulina Gonçalves de Sá Encontro e reencontros com a educação em literatura de cordel Ouvintes nesse momento, quero pedir atenção Os versos que foi criado com muita dedicação Contando como surgiu a Escola Capitulina no povoado Foi na década de 40 que o senhor Gomes Maranhão Candidato a deputado, veio a nossa região E dirigiu-se ao senhor João Paulo, lhe pedindo votação João Paulo aceitou a proposta, mas lhe fez logo um pedido Que conseguiria votos se algo fosse mantido A construção de uma escola, o que aqui não havia acontecido O senhor Gomes Maranhão logo fechou o acordo E após a eleição, viu na urna a votação E no ano seguinte, comunicou a João Paulo a construção João Paulo foi ao Recife, ele foi o empreiteiro A construção da escola, o sonho tornou-se verdadeiro No governo de Agamemnon Magalhães, foi a construção ligeira Escola de pequeno porte, com apenas um pavilhão Uma sala de aula e uma casa residencial Dois banheiros e um almoxorifado Construído pela rede estatal Em 1950, mandado de Agamemnon Magalhães Foi inaugurada a escola, com o nome tipical rural E veio professora de floresta, tudo tornou-se normal A primeira professora foi Arlinda ensinando com dedicação Fez amizade com os pais e os alunos, que causou admiração E quando ela foi embora, a comunidade lhe tinha atenção Logo veio Maria do Carmo, professora exemplar Ensinava com carinho, nada ficava a desejar A comunidade gostava Do seu modo de ensinar Na década de 60, o nome da escola mudou Para a escola mínima Barra do Silva O número de alunos aumentou Funcionando de manhã e à tarde, com isso a educação melhorou A partir de 1974, o município implantou um obral Para jovens e adultos E o Proderu funcionou Com a primeira e segunda série, o município administrou A escola municipal Barra do Silva Era da rede municipal Maria Dilma de Sá Ferraz Lecionava o normal O prédio não era próprio, mas todos eram tratados igual Com a emancipação de Carnaubeira Mandado de doutor Simão A sua irmã Leni Lopes Levou a proposta à diretora de educação Criação do supletivo, quinta e sexta série Para os jovens e adultos Era a solução A diretora Lenice Deu início à documentação Mas por motivo de saúde Afastou-se da educação Veio o professor Humberto Cândido Concluir os documentos com satisfação No ano de 94 O supletivo iniciou Com uma boa clientela E as professoras lecionou Todos estudavam contente E uma boa aprendizagem resultou Tadeu Marcelo Vendo a necessidade do fundamental 2 regular E no ano de 2004 Começou a funcionar Era extensão da Maria Pires Na quinta série Os alunos estudaram No ano de 2005 Doutor Manuel mandou ampliar Construiu duas salas de aula Dois banheiros Uma biblioteca E um patilhão A secretária era Arlete Bastos Em prol da educação Em outubro de 2005 O nome da escola mudou Deixou de ser Escola Barra do Silva Escola Capitulina Gonçalves de Sá E chamou A pedido de seu Zé de Nozinho A sua mãe Ele a homenageou No ano de 2006 Gestão de Doutor Manuel O ensino fundamental 2 Deixa de ser extensão A secretária de educação Com urgência Normalizou a documentação O Alfabetizar com sucesso Em 2007 iniciou E o programa Se Liga No ano de 2008 Começou Teve boa aprendizagem E o rendimento melhorou No ano de 2008 Doutor Manuel criou A diretoria da escola E a professora Marneide Adilha Nomeou Foi a primeira diretora Um bom trabalho desempenhou O prefeito Doutor Manuel Satisfeito com a educação No ano de 2009 Aumentou o pavilhão Construiu mais uma sala de aula Que para os alunos Foi a solução A secretária Nery Freire Fez um projeto exemplar De um laboratório de informática Para a educação melhorar A secretária Maria Eugênia Com dedicação Veio implantar Na gestão de Doutor Manuel No ano de 2013 Foi escolhida a professora Ângela Desculpa aí Na gestão de Doutor Neto No ano de 2013 Foi escolhida a professora Ângela Para a direção assumir E em suas atividades Estava sempre a agir Em 2014 O programa Mais Educação Foi implantado na escola Funcionava com animação O dinheiro vinha direto Para a escola Mas em 2015 Foi a sua duração Outra vez Doutor Manuel Ganhou a eleição No ano de 2017 Escolheu nova gestão Osanira Daniele Que desempenha seu trabalho Com satisfação Ao prefeito Doutor Manuel Venho aqui agradecer Por elaborar este projeto Que veio acontecer A criação dessa escola Ele fez acontecer Obrigado Doutor Manuel Que fiz a transformação Também agradecemos A equipe da Secretaria de Educação E a todos aqui presentes Que vieram com satisfação Finalizo este verso Que fiz com dedicação Obrigado meu bom Deus E lhe peço proteção A todos que formam a escola capitulina Com uma boa educação Obrigado 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 Obrigado